Música Olá, natural de Carazinho no Rio Grande do Sul, o novo ministro do trabalho é administrador de empresas e também já foi presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho. Ronaldo Nogueira é o convidado de hoje do NBR Entrevista Especial. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Aline, eu agradeço a oportunidade de participar desse programa tão especial. Ministro, então para a gente iniciar, são grandes os desafios aí à frente da pasta, né? O Ministério do Trabalho, ele, entre as suas competências, de promover políticas públicas de proteção ao trabalhador. E a proteção ao trabalhador diz respeito a algumas ações que são fundamentais do Ministério do Trabalho nas suas competências. Combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, a qualificação profissional e a regulamentação e a fiscalização das atividades sindicais. Agora, para atingir esses objetivos, ministro, como é que vem se estruturando? Nós estamos conversando com as centrais sindicais, as confederações, as federações, os sindicatos, porque estas são as entidades legítimas que representam o trabalhador. E o Ministério do Trabalho, o seu nome em si, já identifica a sua principal prerrogativa. É Ministério do Trabalho, promover políticas públicas de proteção ao trabalhador. E eu tenho a plena certeza, o governo tem a convicção que a classe laboral será muito importante nesse momento em que o Brasil vive, quando é necessário nós elaborarmos uma legislação que contemple as necessidades do momento da modernidade. Ministro, vamos falar aqui um pouco da estrutura organizacional da pasta. Como é que vem se configurando? O Ministério do Trabalho, ele tem as suas secretarias. Cada secretaria tem a sua competência para atender a sua determinada área. As suas ações e metas, elas já estão estabelecidas na própria formatação e na legislação que criou o Ministério do Trabalho. E nós haveremos de aprimorar tudo aquilo que está sendo realizado. A observância dos princípios da administração pública, legalidade, eficiência, transparência e moralidade serão balizadores de todas as ações, inclusive norteará o comportamento do servidor público que faça parte dessa grande estrutura do Ministério do Trabalho. Porque também nós temos as superintendências, em cada unidade da federação tem as superintendências, nós temos as delegacias e ainda tem a Fundacentro, que é a fundação que é responsável pela pesquisa, pela ciência, sempre voltada aos interesses do trabalhador. O senhor já esteve à frente, ele já foi presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho. Fala um pouquinho para a gente aí da sua trajetória. Quando eu fui presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, eu procurei utilizar do capital intelectual do servidor público, do servidor público efetivo daquela estrutura. E o servidor público foi fundamental, inclusive, na estratégia da nova organização de governança da Fundação Gaúcha do Trabalho, através da organização da sua estrutura funcional, a organização das funções, dos cargos, salários, a estrutura organizacional, a hierarquia de poder, de governança, de autoridade dentro da Fundação, assim como os programas de atendimento ao trabalhador. A Fundação Gaúcha do Trabalho atendia uma média de um milhão de trabalhadores por ano. Nós fazíamos em torno de intermediação, colocando no mercado formal de trabalho uma média mensal de 15, 20 mil trabalhadores. Nós ainda atendíamos o artesão, que é o trabalhador por conta própria, onde, através do programa gaúcho do artesanato, nós atendíamos em torno de 60 mil artesãos. E aquela experiência bem-sucedida, tanto no aspecto da governança, como a implementação de políticas de qualificação profissional, de intermediação de mão de obra, de atendimento, tanto ao trabalhador como ao empregador, nós haveremos de trazer para dentro do Ministério do Trabalho, porque a Fundação Gaúcha do Trabalho tem sido um case de ações e de boas práticas de governança. Ou seja, uma trajetória que vem sim a cooperar, a auxiliar, a dar uma base nessa condução agora do Ministério, né, ministro? O Ministério do Trabalho tem ações que são extraordinárias. Eu posso citar o próprio Plansec, o Plantec, o Pró-Jovem Trabalhador, que teve algumas dificuldades na sua ação efetiva lá na ponta. Nós haveremos de aprimorar todos esses programas de qualificação, talvez fazer um programa muito mais amplo, muito maior, com ações diversificadas para atender o jovem, atender a terceira idade, atender o trabalhador por conta própria, o próprio servidor público, que é trabalhador, porque nós temos o trabalhador empresário, o trabalhador servidor público, o trabalhador seletista, nós temos o trabalhador autônomo, o trabalhador por conta própria, todos são brasileiros. E esses trabalhadores, eles precisam ser alvo, é público alvo das ações do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho não pode ter ação seletiva, excludente. Todos aqueles que são brasileiros e são trabalhadores, precisam serem contemplados com as políticas públicas do Ministério do Trabalho. Ministro, geração de emprego, como que vem sendo conduzida a questão de restabelecer, então, equilíbrio na geração de emprego? O Brasil hoje está no dobro dos níveis toleráveis de desemprego no mundo. Hoje nós temos quase 12 milhões de pessoas que não têm uma oportunidade de empregabilidade. E o grande desafio do Ministério do Trabalho é inverter essa tendência de desemprego. É uma tendência que vem há mais de um ano já, as pessoas perdendo seus postos de trabalho e com pouca expectativa de inversão dessa tendência. Nós temos a plena convicção que as ações desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e assim como o conjunto do governo, através de todos os seus ministérios, principalmente na condução da política econômica, essa tendência vai chegar no ponto zero. Vai zerar. É como você está conduzindo um veículo e o veículo está em 80 km por hora. Aí você precisa frear o veículo. Não é num ato único que o veículo diminui a sua velocidade. Precisa ser gradativo. E isso já está acontecendo. A expectativa já está distensionada. Isso é fundamental nas ações que o governo tem tomado para distensionar a expectativa, retomar a confiança do empreendedor. O Brasil é um país extraordinário. Nós temos a plena convicção que nós haveremos já no primeiro trimestre do segundo semestre, nós estaremos dando a primeira marcha para a retomada do crescimento e a retomada da empregabilidade. Ministro, essa inversão a qual o senhor se refere, quer dizer, essa estratégia, ela se ajusta, ela se adequa à questão do ajuste da meta fiscal? Enfim, toda essa questão do ajuste fiscal? O ajuste fiscal é uma das ações da intenção da boa governança. Quando o governo tem a responsabilidade fiscal de administrar melhor a sua despesa e essa despesa, ela sendo bem administrada, sendo vinculada à capacidade de arrecadação, à capacidade financeira que o próprio governo tem. Então, o ajuste fiscal, ela é uma necessidade. Você não pode administrar um país, administrar um órgão, nem mesmo uma empresa, nem a sua família, por meras inspirações. Você precisa ter dados estatísticos, dados técnicos, e esses dados serão os balizadores para que você tome as suas decisões. A tomada das decisões tem que ser amparada através de dados técnicos. As medidas de ajuste fiscal, elas se amparam nessa responsabilidade. O governo pode, sim, promover políticas públicas de recuperação econômica, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, para passo, também tendo responsabilidade fiscal. Bom, ministro, então nós vamos agora ir por um breve intervalo. Daqui a pouquinho, o NBR Entrevista Especial volta a conversar com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, já, já. O NBR Entrevista Especial volta a conversar com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Bom, ministro, fala-se bastante em direitos do trabalhador, leis trabalhistas. Qual sua avaliação sobre o tema agora nesse contexto político-econômico? Direito você não revoga. Direito você aprimora. Eu tenho conversado com as entidades que representam os empregadores e as entidades não sinalizam intenção de tirar direito do trabalhador. O que eu tenho notado é que tanto as entidades sindicais que representam o trabalhador, como as próprias entidades que representam os empregadores, estão preocupados com o futuro do Brasil. A realidade é que, a partir da década de 80, surgiram outras atividades profissionais. E essas atividades não estavam ou não são contempladas pela nossa CLT, que foi elaborada na década de 40. E esse contrato, ele se torna frágil, porque o trabalhador precisa recorrer à justiça para ter os seus direitos assistidos. E o empregador, o bom empregador, fica com medo de contratar na expectativa de ali na frente ter uma ação trabalhista contra ele. Nós precisamos elaborar um texto que traga a fidelização do contrato. A fidelização do contrato entre aquele que emprega e aquele que busca o emprego é fundamental para nós pacificar essa relação entre capital e trabalho. E, ministro, que medidas vêm sendo tomadas, então, para poder identificar os reais problemas ali na ponta mesmo e tentar solucionar? Nós temos uma comissão tripartite que trata dessas questões. E essa comissão tripartite é representada pelos empregadores, pelo governo e pelo trabalhador. Essa comissão tripartite vai trabalhar, já está trabalhando, tem a consciência das dificuldades que existem, os gargalos existentes Nessa relação entre capital e trabalho, nós vamos surpreender o Brasil com uma proposta que vai pacificar de uma vez por todas essa relação. Proposta tem previsão para anúncio, ministro? Nós não vamos estabelecer uma data ainda, mas já deveria ter acontecido. Outras iniciativas já aconteceram, próprio ex-presidente Lula, logo no início do seu governo, constituiu um grupo de trabalho para trabalhar essas questões. Os ex-presidentes que antecederam o presidente Lula, a presidente Dilma sempre sinalizou essa necessidade. E nós temos a missão de aproveitar, inclusive, as sugestões que foram apresentadas nesses grupos de trabalhos que aconteceram para que a formatação de uma legislação pacificadora, uma legislação que fidelize o contrato de trabalho. No bloco anterior, o senhor veio tocando um pouco na questão do emprego, no gráfico do desemprego. Existe, ministro, como é que vai ser feito esse diálogo para a retomada, para a inversão desse gráfico do desemprego? Nós estamos conversando com as entidades que representam os trabalhadores e com as entidades que representam os empregadores. Agora, o Ministério do Trabalho, entre os seus programas e as suas ações, está a responsabilidade de oferecer oportunidade de qualificação para o trabalhador. sempre, depois de uma crise, surgem outras oportunidades de trabalho. O trabalhador tem que ter condições de praticar outras habilidades profissionais. A qualificação profissional será uma ferramenta extraordinária para que o trabalhador esteja preparado na sua expertise profissional, nas suas habilidades profissionais, para atender as demandas e as exigências do mercado. E para, atendendo a essa questão da qualificação do empregador, parcerias com a iniciativa privada e conversas com centrais sindicais, então, são bem-vindas? São bem-vindas, são necessárias. Nós cumprimos uma determinação do presidente em exercício Michel Temer de dialogar com todos os atores do mundo do trabalho. Modernização no trabalho, ministro. Pode, então, conviver com essa tão sonhada estabilidade, então, no mercado? A globalização, as novas oportunidades de trabalho, as novas relações, as atividades que surgem a cada dia, elas precisam serem contempladas por ações do governo para qualificar e preparar o seu cidadão para atender essa exigência do mercado. Nós vamos trabalhar muito forte na qualificação profissional e na oportunidade de diversificação de habilidade profissional do trabalhador. E reforma trabalhista, ministro? Esse é o momento ou ainda não é? Nós não precisamos falar em reforma trabalhista. A nossa CLT, ela é uma lei protetiva ao trabalhador e necessária. O que nós precisamos é aprimorar a legislação, adequar alguns pontos da legislação com a realidade do século XXI. Não dá para você implementar um código da década de 40 para todas as relações de trabalho, para todas as atividades, inclusive para atividades que não existiam naquela época. Esse aprimoramento da legislação vai contemplar essas outras atividades profissionais, vai fidelizar o contrato e vai reduzir sistematicamente o número de ações trabalhistas. Ministro, então, ainda no gancho da CLT, o setor produtivo, às vezes, vem falando em uma certa rigidez com relação à CLT. Há espaço para uma flexibilização, uma flexibilidade maior, então, nas regras da CLT? Eu não vou dizer nas regras da CLT. Nós precisamos facilitar uma legislação que promova um modelo de contrato de trabalho que atenda à realidade do século XXI. E tantos empregadores como trabalhador têm consciência disso. E é essa legislação que nós vamos apresentar para o Brasil, nós vamos surpreender o Brasil. Ministro, então, metas aí daqui para frente, como é que o governo vem trabalhando, o que a gente pode esperar, então, aí do Ministério do Trabalho? É o diagnóstico interno, no que diz respeito à sua estrutura, distensionar a expectativa através do diálogo com o trabalhador, o diálogo com os empreendedores, os empregadores, um diálogo permanente, um diálogo constante. Aprimorar a capacidade de ambas as partes sentarem na mesa e buscarem um consenso, pensando no Brasil. Nós precisamos pensar no Brasil. O Brasil é um país que tem potencialidades extraordinárias. Nós temos riquezas naturais. Nós temos a riqueza do nosso território, a grande capacidade produtiva, a diversificação produtiva e a capacidade de trabalho, a capacidade intelectual do nosso povo. São forças fundamentais que garantem um futuro maravilhoso para todos os brasileiros. Ministro, então, é um diálogo que ao longo da entrevista que o senhor vem falando aqui com a gente, é um diálogo que vai ser reforçado, então, comissão tripartite, essa questão da estrutura organizacional do Ministério, tudo, então, vem contribuindo para que esse diálogo se fortaleça ainda mais. O diálogo será potencializado, será permanente, será constante. Todos terão o direito e serão chamados para terem o dever de serem protagonistas nessa construção. Tá ok, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado. Essa foi a entrevista com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O NBR Entrevista Especial fica por aqui. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.